Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Outra Par, um resultado super tranquilo, sem muito a explorar, bem assim, alinhado com o esperado. A gente tem a Outra Par ali, o holding de participações, para quem não conhece, hoje três operações, Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, muito vinculadas ali ao mesmo core de operações, vinculadas a derivados do petróleo. A Oxiteno foi vendida no terceiro trimestre de 2021, tem aqui na análise, aqui embaixo na descrição, e a Extra Farma no segundo trimestre de 2021, também nas análises aqui na descrição. A gente tem ali inúmeros vídeos para quem quiser um maior entendimento do que está acontecendo, todos os vídeos na descrição, a gente acompanha o ativo há bastante tempo já. O vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando as mudanças na tese de investimento, então é algo relevante para quem está entrando agora no ativo ou começando a prestar atenção agora. Das vendas de ativo, vale a gente reforçar aqui, a venda da Extra Farma foi aprovada pelo CAD no trimestre passado, estávamos na expectativa de, e já foi finalizada. O pagamento não consta nas contas deste trimestre, então vai estar faltando ali caixa que deveria ter entrado, que vai entrar com os pagamentos. O primeiro recebimento da Oxiteno está no resultado, faltam 150 milhões de dólares, dólares, do pagamento que não constam nas contas aqui da empresa. Isso dito, a gente passa para o Nudel de Instranquilo. Vale lembrar, Oxiteno e Extra Farma estão aqui como proforma, dado que os ativos foram vendidos, muda a contabilização e a gente pega só as operações continuadas, não tem por que ficar vendo a operação antiga envolvida aqui. A receita líquida, com crescimento de 31% year-on-year, 10% quarter-on-quarter versus o período anterior. O EBITDA, excluindo não recorrentes e apenas com as operações continuadas, ou seja, excluindo as descontinuadas, com um crescimento de 131% year-on-year, 26% quarter-on-quarter, claramente uma melhoria, que reflete numa melhoria da margem. O lucro líquido de R$ 460 milhões, não vou botar aí a oscilação, porque o mesmo período do passado foi um prejuízo considerável, e o período anterior foi basicamente estável, se não me engano R$ 461 milhões. Então positivo de qualquer forma, a operação indo em direcionamento interessante. O fluxo de caixa que vinha muito forte há bastante tempo, com uma continuidade da forte demanda por necessidade de capital de giro, nada mais natural, a gente tem uma gasolina, um combustível em geral, que subiu de preço, incluindo gás, que é envasado e vendido a granel ali pela UltraGás, então é mais do que natural que eu tenho um aumento aí da demanda de capital de giro para estoque, por aí vai, tá? É parte da operação e coberto ali com folga, essa sugada de caixa, pela justamente venda da Oxiteno e os primeiros recebimentos aí, isso a gente vai ver na alavancagem daqui a pouco, tá? Então não preocupa acompanhando isso daqui para garantir a volta à normalidade, ou uma continuidade da demanda forte por capital de giro, por crescimento muito forte da operação, independente dos dois casos aí, bem tranquilo, tá? A alavancagem com forte redução, como esperado, agora em 2,2 vezes dívida líquida sobre ebite, decaindo ali de um 3,1 vezes, isso em grande parte pela redução da dívida líquida, tá? Então não só pela evolução operacional, mas também pela redução da dívida líquida, tá? Ainda falta, como dito, um pagamento de 150 milhões de dólares da Oxiteno, tá? E um full, o completo ali total da extrafarm, tá? Acompanhado isso daí, a redução de alavancagem acompanhada de um forte liability, de um forte, de um forte liability management, o inglês vem sendo demais aqui, que ocasiona justamente uma forte redução no custo médio da dívida. E aí eu volto a reforçar, como dito, inúmeras vezes, a alavancagem aqui não é um problema, não foi um problema, não era um problema antes. Então assim, a gente vê agora justamente o andamento, olhar um pouquinho à frente, né? Uns dois, três movimentos à frente no xadrez ali, ao invés de olhar aquele movimento inicial, a gente consegue ver que claramente não era um problema antes, não vai ser um problema agora a alavancagem da operação. Clássico a gente passar aqui pelo panorama das operações, tá? Pause aí pra quem quiser, a gente começa com a Ipiranga, com o trabalho de melhoria sendo feito. Eu vejo como muito positivo ali a depuração contínua de lojas, a gente vê que teve consideramente mais loja depurada do que loja acrescentada, acrescida. Quando eles falam ali dos números de venda média de metro cúbico ali de combustível, é absurda a diferença das que estão entrando em operação, se não me engano, 300 e poucos metros cúbicos de venda média e as que saíram na média com 6 metros cúbicos de venda média. Então assim, é uma melhoria na eficiência da operação absurda. Isso aqui é prática natural da operação, eu gosto de ver eles fazendo isso. A gente vê uma melhoria na margem, o que seria óbvio, né? Com a melhoria ali da operação como um todo. E o AMPM, as lojas de conveniência com evolução bem positiva, passando para o Dragás com resultado novamente outstanding, muito, muito positivo. E vale reforçar que a gente deve ter mais melhoria aí com a parceria com a Supergás Brás para dividir ali infraestrutura entre as duas operações, acho que deve ser bem positivo. Por último, a outra carga com melhoria de imagem, continuidade nos fortes resultados, nada além do esperado. A minha posição está aqui do lado, não vejo problema e não tenho nenhuma questão ali liberando caixa, tendo aí um curso de oportunidade mais favorável para essa operação de aumentar consideravelmente a posição, reduzindo o preço médio. A operação é resiliente, provou isso em 2020, provou com força isso em 2020. Bons resultados, que a gente vê acompanhando o segundo trimestre bem positivo, fazendo o trabalho de arrumar a casa ali, mas de um jeito bem interessante. O preço muito descontado, a redução da alavancagem possibilita justamente possível expansão, investimento mais forte. O foco em projetos menos faraônicos é bem positivo, dado esse momento de juros, um delta mais esticado, M&A de pequeno porte, fusão e aquisição de pequeno porte, e consertar ali a pirâmica, que é um processo contínuo. Bem positivo, vejo com muita tranquilidade a presença dela no portfólio, acho que a gente deve ter bastante coisa positiva pela frente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é a Marroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. se não me engano agora, não sei quando é que vai ser, mas amanhã, de qualquer forma, a gente tem o Compom da Tese, com certeza, como na semana passada, muito balanço, a gente está justamente ajustando aí e vendo como fazer as coisas. Valeu, galera, beijão!